Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela garagem, este é o portão de entrada. Logo aqui na frente temos uma sala. Aqui ao lado, um corredor. Voltando aqui para a garagem, a área da churrasqueira, a casa acabou de passar por uma reforma, a área de serviço e aqui um lavado. Agora entramos aqui, um espaço bem amplo ali para ser utilizado como cozinha e aqui o espaço para a sala principal. O quarto da suíte, a marido tido, este é o banheiro. E aqui fica a pia. A janela tem que sair dali para o corredor lateral. Voltando aqui para a sala, passando pela cozinha. Aqui é esta área de onde o corredor lateral termina. Mais dois quartos. Um que é o lado do outro. E o banheiro. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento, é online diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Tchau. Tchau.